muito bem-vindos a mais um vídeo dos rangers jogando hoje, bem-vindo a mais um vídeo dos rangers jogando o jogo da volta como de casa ontem dia 15 tivemos os rangers atacando para ganhar o caminho da vitória antes da gente ir para a liga, fizemos a liga aqui ó liga da espanha, que é essa aqui, que eu faço uma liga então faltou bem poucos jogos foram três jogos só para terminar essa liga hoje nós teremos mais dois aí tá, essa é a rival dos rangers agora mais às quatro da tarde ele vai enfrentar ele então fiquem ligados então na reta final da liga, os rangers estão em apuro jogamos o uniforme rosa e você com o uniforme rosa sim vocês já amarelo mesmo e os rangers terão sorte hoje vamos ver é 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 A todos os parceiros do canal Também mando um abraço Para todos que nos seguem Mês para as mesas Os novos e os antigos Todas as mães Em geral Um beijo para todas elas Um beijo para as mães Valéria Macedo Foi a pioneira do canal Planeta Games A criadora do canal Um beijo para ela Dona Valéria Macedo De jantações para a senhora E para a torta família Todas as mães Também E Todas as mães Os youtubers também Os youtubers também Os youtubers também Dona Valéria Que nos ajudam no outro canal Também Para o sete Seguimos enamorados Só Deus salvará Mas Lisete Cai como um anjo de salvação Podem contar Podem contar em um vídeo As coisas Da Lisete Com permissão dela, claro E a minha também Minha também Para que a Ava Se dediquem A chocar Para os centrais Para viver Muito alejados Do meio campo Mas não só com a Mas não só com a Lisete Tem que contar Mas para geral Não tem no geral Vocês não tem ideia E começamos Uma bola amarelada Vamos que vamos Bola parecida Bola da Champions Foi dada a largada Da bola Para o Rangers Vai começar a atacar Tivis Fácil Se quitou a marca Busca encontrar A jogada Esa pelota Que lleva desvio Era buena Ficaste Fernando Este jogador Se parece Muchísimo A Bo Intenta Hacer tantas Cosas Que a veces Não sabe Todo Bum Saiu O disparo Pero se escapa Se levou Un poquito A mano La intenção Era buena Perdieron o balão Agora tendrão que irá buscarlo Controla a pelota E segue Aí supera Su marcador Gol Un gol Tempronero Marito Que me contas Te parece Que veremos Más Y acá Vemos de nuevo Como logra Vencer Al defensor Y que querés Que te diga Fue Un cañonazo Desde media distancia Nadie Puro parar Esa pelota E se convierte Em outra Os Power Rangers Começamos Na frente Os Rangers Entretenidos Até agora 1 a 0 Estamos 12 a 3 jogos Para terminar A Liga 12 a 3 jogos Tanto agravantes Do evento Que eu tenho a assistir Porque eu estou gravando Porque eu estou gravando aqui Já estou gravando antes do evento Na vez que eu estou gravando Pelo menos Dois vídeos Antes do evento Começar Pelo menos até De 16 de maio De 16 de maio Mas lembrando Que eu estou gravando aqui em março No dia Do evento Do Harry Potter É galera Vai ser um jogão Seu evento Do Harry Potter Vamos sair Vou ver ele para vocês aqui Em live Na Twitch E aí E aí Ele queda a pelota E segue o peligro Grande Para destacar A frialdade Este arquero Mario Não se o come A presión E o jogador Contrário Não se o pode Creer O arquero Estupendo Siga vivo O ataque Para estes jogadores E assim Ele pega a pelota Caio outro O baguio E poquito a pouco Estão aumentando A ventaja Bom, bom, bom 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 E parece que o arquero Não estuvo atento A esa pelota Que foi Ao palo Que ele defendia E conecta A pizarra 2 a 0 Bom 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 para recuperar a pelota. Até aqui chegou a coisa para o rival. E aí segue entusiasmado, segue de lente. Era bom o ataque, isso quedou claro, mas o rival fez o que tinha que fazer. Aí se prepara o contra-ataque e opções. A ver se logra manter a sorpresa no ataque. Se estavam flotando as mãos na contra. Me parece que les golpeou o pânico. Não se esqueça de deixar o seu like, comentário e compartilhar o vídeo. Ajuda bastante o canal, galera. Por favorzinho. Se tem novos, no canal se inscreva. Ative o sininho, por favor, para o seu canal. Vamos bater 10 mil ou 20 mil. Dependendo de quando tivermos já batido, galera. Vamos bater o método de 10 mil. Depois o método de 15 mil. Depois os 20 mil. Ajuda um pouquinho, galera. Simples assim. Meu Deus, seria ruim. Ajuda um método de 100K. Ajuda um método de 100K. Ajuda um método de 100K. Não vai ser live. Não vai ser live. Vai ser gravado pela Switch. Switch. No paro de correr. No paro de correr. Metendo forte. Vai na frente de novo. Ha pitado el árbitro. Y atentos que puede venir una buena estación. Colomar parada. Que este te dejo. TOOOOOOO. Pega uma coisa que me doa uma hora. O que estou observando. Eles pegam a bola. chuta e é gol. O time vai lá e chuta, atravessou e não entra. 3 a 0 é um placar cômodo até o momento. Mete bem a perna. Se vem acercando. Recupera muito bem em sua própria área. O central do partido que señala que temos chegado ao final da primeira parte. 3 a 0 na pizarra. Vamos jogar um clima. É um jogador que não é tão bom. Hoje o han marcado perfeitamente. Ha tenido suas ocasiões, mas não o han aprovechado. Um dia malo. Fatal! Eu acho que as traves não deixaram ele chutar. Por isso foi que... Não deixaram ele trabalhar. Olha só. Aos 6 minutos. Veio o primeiro gol. Olha lá. Quase. Foi o número 18. Foi o primeiro gol que tinha. Não, 17. Foi o 18. Aos 9 minutos. Dois. Foi o número 18. O segundo gol. E por apenas um padrão no bom 자신었는데 essa chance. Foi o segundo gol. E daqui a 26 minutos. O segundo. Não mostrando as travessões que tivemos. Aos 34 minutos. Foi um chute alto demais. Aos 45 minutos. No último segundo. Último gol. Tivemos muito mais lances que mostrar. Mas eles não mostraram. Tivemos travessões. Dois travessões ou três. Vamos lá. 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 se les está escapando la pelota quando bem venia armando o jogo recupera a bolsa em campo ao contrário, atentos o zapato arriba e sim, às vezes a potência é importante, mas a precisão é melhor atentos que lo están ahogando con la presión recuperan el balón algo pueden hacer aí está corto o centro pero tem que sair e a chimbomba vai ser suya e mirá como se va o arco rival aí está, aí pode ser directo, fácil, sem complicaciones asfixiante, presión en su terreno chega a sacarle la pelota pero sigue perdida ojo con este pase e agora e a defensa neutraliza o árbitro decide espitar a falta anterior e o árbitro que lo chama e diz que se calme que una mano le tolera tranquilo, digo porque la próxima te amonesto estos dos entrenadores como quando estás jugando al FIFA de repente le miras el control al otro sabes que lo que va a ser los dos hacen el cambio al mismo tiempo ay señor, será que va a ter problema los de casa están dando una paulada ahora en segundo tiempo y están descansando porque saben que están cómodos el árbitro que pinta la falta lembrando a liga da España é a próxima liga que hay aquí no canal liga, 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 like liga no like liga, liga, like se van volando han recuperado la posesión del balón gran defensa para evitar la contra venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón parece que la pelota quema la han regalado ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones a tocar, a moverse esa pelota es buena cuidado era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer solo 20 minutos le están quedando este partido pase bastante peligroso calentamos la garganta empezamos a gritar o no bien salvado el balón ha conseguido despejar la pelota hay más en lo que ha dicho el árbitro esto no es un partido este es un partido de fútbol ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos de verdad la tranquilidad espasmosa no se viene ahí queda la mocha será que se viene el gol ahora se viene un momento importante para el partido el árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta me parece que está muy eufórico este jugador se ha tirado al piso quizás anticipando si pero se ha llevado al contrario por delante atentos señores que este no es un centro este me parece que va a dar el chito al arco os de casa no deixaron a visitante trabajar en el primer tiempo y hicieron 3 a 0 ahora la oportunidad de disminuir es grande la verdad fue demasiado vemos una vez más la acción anterior casi lo gritamos tenía que haber elegido otra forma de pegarle a la pelota porque pegarle tan fuerte cuando estaba tan cerquita como la puede tirar tan alto recibe la pelota pero ya está encimado controla bien el balón ven ahí en la recuperación y ahí va como el conejito mira sigue y sigue no para pero la defensa detiene bien el avance lo están presionando en la línea de fondo ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival rangers 3 a 0 power rangers están ganando un bonito venía 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 perdido a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Este é bom, parece bom Relâmpagante atuação do arquero A verdade é que a reação deste arquero Foi fenomenal Enquanto com seu like, comentário e compartilhar o vídeo Me ajuda bastante o canal e lembrando Estamos ao vivo Memória estreia Tendrá que ter cuidado com a pelota Bajo esta presión Recuperam o balão, algo podem fazer Ha estado gigantesco Barre, sem cometer falta Según o árbitro O árbitro que le põe fin ao partido Pero que arranca uma fiesta Maravilhosa para os locais En um partido onde só se viu Um equipe, um equipe que jogou Um nível muito alto O resultado, mais que justo Porque essa diferença de gol Assim o demuestra Realmente foram os únicos Que estiveram dentro da cancha Será interessante ver como os medios O calificam no dia de amanhã Em os periódicos que saem na circulação Mas seguramente Ha tenido uma nota por cima do promedio E a pelota que se pone em marcha Nos ponemos as pilas Os aficionados estão nerviosos Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Os Rangers Ganharam um tomo do jogo 3 a 0 E os 3 gols foram no primeiro tempo Galera Não houve Mais gols no segundo tempo Nem nada Foi bastante cômodo Relaxado Jogaram Um acelerando Entre os 25 e os 35 e os 9 Aos 9, aos 26 e aos 45 Tivemos Tivemos Os 3 gols Depois Seguraram O resultado O time contrário tentou fazer Os gols De falta E Fuzilou tudo Fuzilou essa Fuzilou as liga Mas a precisão é melhor Derrubaram O jogador do Rangers A 88 Essa é a defesa mais Espetacular do goleiro Em todos os jogos Não digamos todos nós Tanto lance Vamos mostrar nesse jogo, 3 a 0, foi jogo dos Rangers, foi de 16, de mais lembrando que nós estamos já na reta final, lembrando que se lembra do like, se comentar e compartilhar o vídeo, já é bastante canal, lembrando vocês, são a minha força, então esse foi o jogo de hoje, peraí, sim, esse foi o jogo de hoje, amanhã, amanhã não, hoje mais tarde nós teremos, hoje vocês teremos, eles dois, então fique ligado daqui a pouquinho, nossa até a lenha, um abraço para todos vocês, e nos vemos, nos próximos vídeos, aqui no canal, abraço, próximo vídeo, ganso, e para galera, gamer, que ainda assiste, e também se parceiro do canal, como ganso, e nosso querido elemento, play and play, e também, galera get games club, e também um abraço bem grande, de novo, para dona Valeria, até o próximo vídeo, valeu, fui, beleza das mães, a todas as mães aqui, do canal, e não do canal também, a mãe dos meus amigos do canal também, fui, dona Valeria, até mais, fui.